Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente, hoje eu vou falar sobre o alongamento ou aspecto ratio, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no insta e a página Falando de Parapente, também entra na loja para ver as novidades, vamos falar aqui sobre aspecto ratio, ou traduzindo para o português aqui para o Brasil, seria alongamento, vamos entender como é que o alongamento interfere na eficiência da asa e no comportamento da asa principalmente, você já percebeu que conforme os parapentes sobem de categoria, ou seja, A, B, C, D, E, C, 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 você muda o que muda nele, muitas vezes é o número de células, várias outras coisas, a corda, mas a grosso modo o que muda é o aspecto da vela, o aspecto ratio, ou traduzindo, o alongamento da vela, né, então você tem velas que são mais alongadas, um perfil, você olhando por baixo dela assim, elas são mais alongadas e tem velas que tem a corda maior e elas são um pouco menores, são mais arredondadas assim, né, enquanto tem umas que são mais compridas, isso interfere na manobrabilidade do parapente, né, as asas que são menos alongadas, elas são mais fáceis de se pilotar, elas são mais manobráveis, tá, e por ter a corda, a corda você sabe o que que é, né, a distância entre o bordo de fuga e o bordo de ataque, então você tem uma asa aqui, essa distância entre o bordo de fuga e o de ataque é a corda, então as asas que tem cordas maiores, elas são mais manobráveis, elas fazem, o que que é isso, né, elas fazem curvas melhores, vamos dizer assim, mas não necessariamente, tem vários fatores que influenciam na curva, mas elas se comportam melhor diante de turbulência, né, porque elas agem em conjunto, assim, é uma asa só, vamos dizer, porque ela não, 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 uma das pontas não briga com a outra, né, enquanto que as asas mais alongadas, e aí vamos lá, elas trabalham independente, não independentes totalmente, mas de forma mais independente, uma ponta da outra, então quanto mais alongada a asa, mais pilotagem ativa requer, para você controlar as duas asas de forma distinta, você vai falar duas asas? É, um lado e outro, tá, enquanto que em velas mais iniciantes, que tem um aspect ratio, que tem um alongamento menor, né, você vai ver que elas se comportam em conjunto, as asas, elas se movimentam mais assim, e não um lado e outro, tá, então elas são mais fáceis de se, de se guiar, vamos dizer assim, de se dirigir, de se pilotar. É, performance, performance muda, né, você muda o formato do aerofólio, né, você vai ter uma asa mais alongada, mais comprida, e ela se comporta de forma diferente dentro da massa de ar, então, normalmente as velas são mais alongadas, elas são mais estreitas, as bocas delas também, a corda é menor, e aí ela tem uma penetração melhor no ar, né, e um planeio melhor, exatamente por causa dessa penetração maior, acaba tendo maior planeio, então, as velas que tem uma corda maior, que tem um aspecto mais bonachão, mais gordinha, que tem menor número de células, ela vai ser um pouco menos eficiente no ar. Compensação, ela é, não vamos ao termo mais segura, mas ela é, se comporta melhor, é, e precisa de menos pilotagem ativa, em caso de colapso, ou qualquer outra coisa. Então, ela tem maior segurança passiva, vamos dizer assim. Enquanto que, com um aspecto mais alongado, a vela vai ter um comportamento mais agressivo e mais performático, tá? É, antigamente, antes de se padronizar, né, porque chegou num determinado momento, as pessoas iam voar o campeonato, eles voavam com protótipos, com velas dos alongamentos mais doidos possíveis, e começou a ficar muito perigoso isso, e aí, se padronizou, em campeonato, né, essas categorias, A, B, C, D e C, 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 que seria o maior possível ali de alongamento, de performance. Vai falar, Ricardo, não existe uma vela mais alongada que esse? Existem várias. O problema é que elas não são homologadas dentro dessas categorias, e aí, elas acabam não podendo voar campeonato, tá? Só equipamento homologado pode voar campeonato. Homologado é o quê? Que passou lá pela certificação, tá? DHV ou EM. Então, equipamentos homologados podem participar de campeonato. Velas mais alongadas, por serem muito perigosas, foram deixadas de lado, então não se pode voar protótipo em campeonato. Com relação à estabilidade, é isso que a gente já, que eu já tô falando aqui, as velas com o aspect ratio menor, né, que são as velas mais iniciantes, que tem a corda maior, elas são mais estáveis, porque como eu falei ali no começo, elas se movimentam meio que em conjunto, tá? Não é um lado e outro lado. E as velas que tem o aspecto maior, são mais alongadas, elas demandam de muito mais controle, tá? Durante a pilotagem, e também elas estão mais suscetíveis a turbulência e colapsos. Por ser mais alongada, é mais fácil colapsar, né? Você tem menos corda, e aí é mais fácil que ela colapse. Ela fala assim, não Ricardo, elas são rígidas, são, as velas de hoje são rígidas, mas, sem dúvida nenhuma, uma vela mais alongada tem mais tendência a colapsar do que uma vela que não é alongada. E talvez não seja esse o termo, maior tendência, mas ela requer mais pilotagem, na mão certa vai se comportar direitinho, não vai colapsar, mas, diante de instabilidades, ela requer mais, tá? Então, não necessariamente ela vai colapsar mais. Acho que é, não é certo dizer isso, não vou dizer que é errado, mas não é certo dizer isso, tá? Aí surge sempre aquela pergunta assim, olha, mas quando eu vejo o aspecto ratio, é da vela no chão, aberta, ou é da área projetada dela? É da vela no chão, aberta, tá? A área projetada, o que é a área projetada, Ricardo? Supondo que você está com uma vela inflada na cabeça, bate o sol em cima e projeta uma área no chão. Você já percebeu que a sua vela, ela tem uma envergadura, né? Essa envergadura, ela dá estabilidade para o parapente. Como se fosse aqueles winglets em asa, sabe aquela... Você tem a asa e tem aquela pontinha assim? Então, o parapente, ele tem a curvatura para ter estabilidade. Um parapente reto, assim, ia ser meio problemático com relação ao roll, tá? Então, você, para ter um voo estabilizado, parte das células tem que fazer aquela curva. E aí você tem a área projetada no chão. Essa área projetada tem mais a ver com a carga lá do que exatamente com a performance, o aspect ratio. Tem a ver, mas é muito mais com a carga lá. A carga lá é o seu peso, né? O peso da aeronave, o peso de tudo somado, dividido pela área projetada, tá? Não pela área plana, como você veria o aspect ratio, né? O alongamento, que a gente estava falando. Então, quando você fala em alongamento, em aspect ratio, é com a vela aberta no chão. E você vai ter essa informação no manual da sua vela ali, né? Que é a área dela, flat. E também vai ter a área projetada. A área projetada é importante para calcular a carga lá, né? E o aspect ratio para você saber a performance dessa vela. Aí você vai falar, Ricardo, mas difere muito de uma e de outra. Dentro da mesma categoria, uma vela C, por exemplo, ou uma B, tem grande diferença de aspect ratio? Depende do design do fabricante. Às vezes sim, tem velas de fabricantes distintos que vão ter aspecto dentro da mesma categoria. Dentro da categoria B, por exemplo, que vão ter aspectos diferentes. Que vão ser velas mais performáticas e menos performáticas. Uma below ou uma berrote, que a gente chama. Mas vai ter vela que vai ser berrote, teoricamente, mas que o aspect ratio dela não é tão alongado. Mesma coisa numa vela C, vai depender de um conjunto de coisas. O designer dos parapentes, eles têm vários ajustezinhos para fazer. Tanto de alongamento, de envergadura, de ângulo, da própria galeria interna do parapente, do peso do parapente, do peso do material, do número de linhas. Várias coisas que eles vão fazendo, ajustes da ancoragem das linhas, como a linha se distribui lá em cima. Da grossura dos tirantes, da grossura das linhas. Mas que tudo isso são ajustes que vão determinar a performance do equipamento. Pode deixar o equipamento mais performático ou menos performático. E também o comportamento dele. O parapente que tem mais tendência a dar umas orelhadas, outros menos. E aí isso vai sendo ajustado. Ah, a ponta é mais fechada, mais aberta, mais... Entendeu? O meio do que o meio, o meio é assim, assado. Então, quer dizer, são muitos ajustezinhos que são feitos para se chegar em um equilíbrio. E são possíveis várias combinações para que se consiga a performance. Perfeito? Eu acho que basicamente é isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre aspect rate ou sobre alongamento, coloca aqui embaixo. Vamos conversar mais sobre isso. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar o vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página falando de parapente. Também entra na loja para ver as novidades, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois falando de parapente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho